para o seu hortifruti, e aí você tem aquela sensação de que pagou caro na mercadoria, sabe qual é? Comprei um produto aqui, comprei 5 caixas de maçã, aí você anda 2 box pra frente, você vê uma maçã até mais bonita, é uma maçã até mais vistosa, aí o cara te oferece ela 5 reais mais caro. Cara, compras, ela costuma tirar o sono do comprador, costuma deixar o cara de cabelo branco, barba branca. Então eu quero te dizer o seguinte, se você já passou por esse tipo de problema, quero te dizer para ter calma e assistir esse vídeo, para você entender quais são as prioridades de um comprador, e principalmente se você estiver aí abrindo a sua loja, estiver com uma loja nova, estiver começando com o seu projeto de hortifruti, eu quero te dar esse alento, certo? Quero te dar essa calma, para você ter tranquilidade e entender quais são as prioridades que você deve correr agora nesse início de jornada. Quem vos fala é a Mauri Passos, do canal Seasa Pouso Alegre, eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos que são de extrema relevância aí para o seu negócio. E se você, por acaso, precisa de rastreabilidade, é o distribuidor, é um produtor, e precisa de rastreamento nos seus produtos, vou deixar o link aqui embaixo da nossa plataforma, ela se chama Ortsys, é só você acessar o link, que você vai ter acesso aí à nossa plataforma, ao nosso serviço, ok? Então vamos lá, imagina a situação, você vai abrir a tua loja, certo? E aí você não compra muito, cara, primeiro começo de loja não deve comprar muito mesmo, você não deve expor, você ainda não conhece o giro de pessoas, você ainda não sabe como é que vai ser a tração dos produtos, Então realmente você compra pouco, e se você compra pouco, tecnicamente você não vai ter margem para brigar no preço, tá? Você não consegue apertar o vendedor para ele te fazer um preço bom em uma caixa de produto, certo? Então coloque isso na sua cabeça para você, coloque na cabeça para você tirar o piano das suas costas, certo? Então já saiba que você não terá preço, certo? Foque na qualidade do produto, então essa é a sua primeira prioridade, focar na qualidade ao invés do preço, não procure as lojas mais baratas, não procure os produtores mais baratos, isso que eu estou dizendo para você que vai fazer as compras no Seasa, tá? Então geralmente você fica focado, muitas das vezes, tá? Se você não é esse cara, me desculpe, mas se você é esse cara, tire isso de cabeça, pô, tem que pagar mais barato, R$ 1,00 mais barato, R$ 2,00 mais barato, R$ 3,00, R$ 0,50 centavos, cara, foge disso, foca na qualidade, eu quero o melhor produto, vá com isso em mente, chegue no Seasa dizendo, cara, eu quero comprar a melhor maçã, quero comprar a melhor pera, quero comprar o melhor saco de laranja, o melhor saco de limão, a melhor caixa de banana, a melhor caixa de mandioquinha, então vai com esse foco, certo? Se você vai com esse foco, a primeira coisa que você tira é o preço da cabeça, né? Não esquenta com custo agora, porque o seu cliente, ele já sabe que você não vai ter o melhor preço, se o seu cliente quiser preço, e eu estou dizendo para você que está começando um artfrute, se o seu cliente quiser preço, ele não vai comprar de você, ele vai comprar no supermercado, ele vai comprar no atacarejo, ele vai comprar em outro local que não é o seu artfrute, que está começando, ok? Beleza, depois que você tirou esse peso das suas costas, você vai dizer, beleza, eu vou atrás de qualidade, qual que é a segunda prioridade? Fidelizar o teu cara, cara, é fidelizar o teu cliente, tá? Então você precisa criar ações para que o cliente que veio a primeira vez na sua loja, ele volte na sua loja, tá? Então é muito mais provável um cliente que compra um produto de extrema qualidade, mesmo que seja um pouco mais caro, voltar do que um cara que compra muito barato, mas quando ele chega em casa a mercadoria está estragada, já passou por essa situação? Foi no lugar, comprou baratão, e aí chegou em casa, aí você teve que dar aquela limpada na maçã, na fruta, na pera, porque metade não estava legal para o consumo, sabe? Isso quando você limpa e não joga tudo fora, tá? Então, pensa neste sentido, certo? É, se você está começando, não dê tanta importância para o preço, e sim para a qualidade, tá? Foque num outro momento, na fidelização e... Nem sei se existe essa palavra cativação, não, o cativar, cative o teu cliente para que ele volte à sua loja, certo? E como é que você consegue cativar o cliente? Oferecendo uma experiência para ele, tá? Então, se ele for no teu hortifruti, ele vê um produto de extrema qualidade, vê pessoas extremamente atenciosas para com ele, ele percebe que está tudo no seu devido lugar, todos os preços estão ali nos seus respectivos produtos, né? As bancas estão harmônicas, né? Tudo bonitinho ali, organizado, não tem nada estragado, o chão está limpo. Então, pode ter certeza que isto daí contará muito mais do que você colocar um preço muito baixo. A Mauri, isso significa que eu não devo correr atrás de preço? Muito pelo contrário, muito pelo contrário, tá? Você deve procurar preço. Eu estou dizendo é que, num primeiro momento, você não terá preço, tá? Por que você não terá preço? Porque você ainda não tem a malícia do mercado, certo? Então, depois que você começar a ir ao SEASA com mais frequências, tá? Você vai uma semana, vai duas semanas, vai três semanas, quatro semanas, terou um mês, aí você já entende quem são os distribuidores, entende quem são os produtores, você já sabe onde consegue cada item daqueles dos que compõem o mix do seu hortifruti, você já sabe onde compra aqueles produtos separadamente, neste momento, e é apenas neste momento que você já vai ter a malícia para buscar as oportunidades que o SEASA te oferece. Que tipo de oportunidades são essas? O exemplo que eu gosto de citar, em termos de oportunidades, é o seguinte, você já foi na feira, agora tira aí o chapéu de empresário e coloca o chapéu de consumidor. Você já foi na feira, no finalzinho da feira, tá? Geralmente a feira começa cedinho, aí lá para as 10, 11 horas vai acabando, e meio-dia é onde se cria aquela expressão, fim de feira, o cara está arrematando tudo e deixando tudo, ele junta os pacotes e vende tudo por um preço bem mais barato do que ele estava vendendo no começo da feira, tá? Eu conheço disso porque minha mãe fazia muito, minha mãe deixava para ir no fim da feira, já quase que no final para pagar mais barato, então eu conheço muito bem essa expressão. E depois que eu comecei a ir para o SEASA, eu vi que também se aplica a estes casos, quando você compra em grande quantidade. SEASA, ele começa, pelo menos o SEASA nosso aqui, nem a maioria do SEASA, eles começam cedo, madrugadinha, tá? Então o SEASA nosso, particularmente, ele começa às 6 da manhã, ele abre para os compradores, tá? Então, veja lá, 6 da manhã, os produtores eles entram na madrugada, tipo 4 horas da manhã abre o portão para os produtores, os produtores já vão descarregando os caminhões, arrumando as pedras e tal, beleza. 6 horas abre para os compradores. Os compradores entram e aí começa aquela loucura, todo mundo querendo sair mais cedo, todo mundo querendo sair mais cedo. Aí as vendas grossas acontecem entre as 6 da manhã e as 8 da manhã. Das 8 em diante, são raros os compradores que entram, tá? Todo mundo já quer sair embora para vender aquela mercadoria, certo? Então, das 9 da manhã em diante, se você é produtor, distribuidor e tal, e não vendeu aquele produto, na maioria das vezes os distribuidores ainda tem uma câmara fria para guardar. Agora, produtor, se ele não vendeu aquele produto, ele já está na loucura. Assim, às 7, 6, 8 horas ele já sabe mais ou menos o que vai sobrar na pedra. Então, ele já vai começando a cutucar os clientes dele. Ô, você está acostumado a levar duas caixas? Ah, leva mais uma aí para me ajudar e tal, vai sobrar aqui. Então, ele já vai começando a empurrar. Das 7 e meia em diante, ele já vai começando a empurrar. Então, se você é um cara atento, chegou lá cedo, comprou o que tinha que comprar, e agora você está esperando ali para aparecer as oportunidades, você não vai embora correndo não, você fica lá no Seasa, mas a tua compra já está garantida. Aí você fica lá só para espiar as oportunidades. Você pode ter certeza que um produto que você tenha pago aí, sei lá, R$100, um exemplo, uma caixa de maçã, vou dar um exemplo aqui, nem sei quanto é que está com a sua caixa de maçã hoje, no dia de gravação desse vídeo. R$100, certo? Você pode ter certeza, se o cara não tiver lugar para guardar essa maçã, essa maçã, ela vai sair por R$60, ela vai sair por R$50, ela vai sair por R$40, e ela vai sair até naquele preço do que o cara falar assim para você, leva, vê se vende o que vendeu, você me paga. Acredite em mim, tem muito disso. Então, são estas as oportunidades que acontecem no Seasa, mas você só vai prestar atenção nelas, depois que você tiver uma certa malícia, tiver uma certa maturidade de mercado. Então, se você está abrindo o seu hortifrute hoje, te digo, calma, respira fundo, não liga muito para preço agora, procure oferecer para o seu cliente uma experiência para o cara, ofereça uma experiência, tudo harmonioso, um cheiro bom dentro do hortifrute, cores, tudo ali no seu devido lugar, organizadinho e tal, tudo muito bem precificado, e aí esse cara voltará no seu hortifrute, claro, ele está comprando um produto com muita qualidade, até que vai chegar o momento que você já vai ter a malícia, você já vai começar a colocar preço também, aí pronto, aí você não perde mais esse cliente, certo? Três meses aí você já não perde mais esse cliente, três meses fazendo essa rotação, certo? De qualidade, 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 arrumação, qualidade, arrumação, qualidade, arrumação, qualidade e preço, arrumação, qualidade e preço, mix, cara, você não perde mais esse cara, você não perde mais esse cliente que está indo com frequência na sua loja, entendeu? Mas para isso, é uma etapa de cada vez, é a primeira etapa, qual é você conseguir um produto de qualidade, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, e se gostou, já dá essa moral aí, e comece a seguir o canal, se você não segue ainda, dá uma curtida aí, e me manda nos comentários, o que é que você acha? Você acha que realmente, quem está começando, deve prestar atenção, primeiro, à qualidade, ou não? Nada disso, ele deve sim buscar preços mais baixos, o que é que você acha? Quem vos falou foi a Bauri Passos, do canal Seasa Pousa Alegre, e nós vamos estar sempre juntos aqui, valeu! E aí, e aí,